Quer uma paca nas minhas costas? Não, 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 tá maluco. Onde? Ele tá ali, o que bem? Quem é o que bem? Quem é o que bem? Ele tava esperando a entrada do banheiro. Ele tá fazendo não, hein? Tá fazendo não, mas tu é vagabundo. Tu tava esperando alguém entrar pra matar. Você vai perder a água. Vai lá, vai lá. Não, atrás de você. Aí, viu? Morreu. Aprender pra falar ser trouxa. Só nem pra falar o nick, mas bom. Ah, vai campeonar a água, mano. Só tem eu aqui, velho. Tchau, tchau.